Bom dia a todos. Sei que é cedo, mas vamos começar a falar de umas coisas divertidas e interessantes. Antes de mais, queremos agradecer o convite. A gente tem sido mais regular visitarmos aqui a ESAB e regressar às origens. Nós os três estamos aqui e estamos na Interactive uns há mais tempo que outros. Eu sou o João Veríssimo, sou o responsável pelo serviço de Digital Communication na Interactive. A Teresa é Concept Designer e Ilustradora e o André é Motion Designer e Ilustrador. Nós vamos começar por falar um pouco sobre a comunicação digital e nós preparámos aqui uma pequena apresentação onde nós dividimos esta área tão abrangente de comunicação digital em três grandes vetores. A ilustração, interações animadas e motion design. Nós vamos falar ao detalhe cada uma delas, não muito ao detalhe, mas um pouco mais detalhado, explicar como é que elas têm o potencial de melhorar a comunicação dos clientes, das empresas, dos produtos, dos serviços. Bom dia. Em tudo o que nós vamos falar, vamos ter sempre um grande foco num conceito de storytelling. Tudo o que nós fazemos tem que ter sempre um grande foco na história e são as boas histórias e as formas com que contamos as histórias que podem fazer a diferença numa espécie de comunicação, seja ela em que mídia for e em que formato for. Porque é através das histórias que conseguimos criar diferentes reações ao público e fazer com que as pessoas tenham um entendimento específico, seja de um produto, seja de um serviço, seja de uma empresa. Nós conseguimos transmitir de uma forma mais simples e conseguimos incluir o público numa mensagem importante, seja ela qual for, dentro desta gama. Para isso, vamos primeiro começar por... Está um bocadinho lento, mas... Se colaborar, ainda está... São dez da manhã... Ok. Vamos começar por falar um pouco sobre a ilustração e vou passar aqui a palavra à nossa colega, Teresa Rodrigues. Bom dia. A ilustração é um dos pontos mais importantes do trabalho que nós fazemos. Claro que também usamos outros tipos de média, como captura e fotografia, mas a ilustração tem algo de especial porque nos traz a capacidade de criar algo único e que, como o João estava a dizer, o storytelling é das coisas mais importantes para a comunicação digital. E, de facto, a ilustração traz-nos propósito, porque é importante criar algo único que seja específico e possa transmitir mensagens específicas para um público específico. O fato de ser único, ser custom-made para um projeto, é algo que nos traz, de facto, o poder da ilustração é este. Ser algo que nos pode transmitir algo único. E, na verdade, permite-nos a realidade com um twist. Podemos nos pegar numa característica que queremos destacar numa personagem ou num cenário e podemos amplificá-la e torná-la mais impactante para o público que queremos atingir. E facilita-nos a utilização das metáforas. Na verdade, se pegarmos num conceito complexo, como uma temática mais técnica, o facto de pegarmos nessa temática técnica e transformá-la em algo visual, algo que é mais relacionável com o público que queremos atingir, essa temática mais técnica vai tornar-se mais fácil de relacionar e as pessoas vão ter uma atenção muito diferente em relação à peça de comunicação que estamos a transmitir. E porquê o movimento? Se a ilustração é informação, se tentamos incluir nela a informação que queremos transmitir, o movimento em si também é mais informação. Se temos uma personagem parada, quando ela se mexe, nós temos o the whole picture, temos a informação completa sobre ela. Sabemos como é que ela se mexe, como é que ela pensa, como é que ela vive. E isso... Em relação a este exemplo, nós estamos aqui também a mostrar. A seguir vamos mostrar o projeto onde ele está inserido, esta nossa personagem. E uma das coisas nós, ao desenvolver o projeto, reparámos e tivemos a atrapalhar muito forte nesta figura, era a forma como ela se movimentava, especificamente. Uma das coisas que nós reparámos foi curioso na altura, foi testar como é que ela tinha vários comportamentos, simplesmente com a rotação da cabeça. Nós experimentámos fazer este ciclo de andar com uma posição mais... com o queixo mais levantado e dava uma ideia muito mais altiva à personagem do que metê-la mais descontraída e a abanar a cabeça. E isso são todos estes detalhes que depois fazem a diferença no final e depois vamos mostrar o resultado. Temos aqui um exemplo. Se quiserem participar, é isso. Nós olhamos para estas duas imagens e que informação é que elas nos passam no geral. Nós temos umas imagens estáticas, temos aqui uma espécie de um cowboy que tem um ar grandalhão, altivo e temos uma figura, um elemento tipográfico altamente estático. Mas se as virmos a mexer, a nossa percepção delas muda. Portanto, se calhar já não temos a mesma ideia do cowboy e já não temos a mesma ideia da letra que tínhamos visto primeiro. Porque elas, ao mexerem, se trouxeram-nos mais informação, que não tínhamos essa informação em primeiro lugar. Podemos falar sobre a necessidade que nós tivemos neste projeto. Nós fomos contactados para resolver um problema de comunicação que envolvia um tema bastante complexo. Seguiria melhor explicar-se. A nova base que falou connosco para trabalharmos neste projeto. Eles têm basicamente uma plataforma que permite aos bancos, os bancos na sua maioria têm sistemas de legado muito antigos, que ainda trabalham com MS-DOS e LOTS-NOTS, etc. E eles têm basicamente um sistema que permite aos bancos fazerem aplicações para os utilizadores, aplicações modernas dedicadas aos utilizadores. O que acontece é que, como eles têm sistemas tão antigos, não conseguem fazer a passagem dos dados para desenvolver aplicações novas. Então, a nova base desenvolveu o ISO, que é basicamente um sistema que funciona com APIs, e que fica entre as aplicações antigas e permite desenvolver as aplicações novas, para que os departamentos de marketing e os departamentos de IT possam desenvolver aplicações para os utilizadores finais. No entanto, eles tinham alguma dificuldade em passar esta mensagem para os departamentos de marketing e os departamentos de IT de uma maneira que fosse simples, de uma maneira que os captasse logo ao início. Então, nós desenvolvemos um conceito do vídeo, que é baseado num modelo de orquestra. Basicamente, uma das coisas que eles nos disseram, e foi um rastilho para desenvolvermos este vídeo, foi que se os bancos fossem uma orquestra, o ISO seria um maestro e ajudaria a manter tudo em ordem. Então, nós pegámos nesta dica do cliente e decidimos desenvolver o conceito a partir daí, e desenvolvemos o hook, que é basicamente o gancho que prende a atenção de quem está a ver o vídeo nos primeiros segundos, que é o mais importante, é a pessoa sentir que o vídeo é para ela nos primeiros segundos em que o vê, para conseguirmos captar a sua atenção. Então, utilizámos esse conceito para desenvolver este vídeo. In today's digitalized world, we all look for the best experiences, the ones that really bring some harmony into our fast-changing lives. You can do everything digitally, or almost everything. It seems that no matter how much the customer's needs change, traditional banking is still, well, traditional. It turns out that banks are actually being left behind by fintech and startup companies. You still have to deal with sluggish processes, legacy systems, and to your customers, this endless bureaucratic noise sounds a little off-tune. But how can you tune up without changing everything? You can't just go ahead and change all your systems. And you don't have to. You just have to make the most of them. Wizzio gives you the baton to conduct your digital banking solutions into the future. This innovative, omnichannel platform brings business and IT together, working as a facilitator that integrates with all your existing architectures and systems. You can easily connect with open APIs to offer the best experiences with a 360-degree customer view. Wizzio includes pre-built best practices for journeys such as onboarding, lost wallet, loans, mortgages, and much more. Take the complexity out of your processes. You can now become faster, whether when you approve a commercial loan or when you open a new day-to-day account. You can even brighten up your customers' experience with state-of-the-art plug-and-play features such as face recognition, OCR, and IoT. Most importantly, we'll be so in sync with your own rhythm that they won't even know we're there. Your digital customer journeys will be just like music to their ears. Wizzio, digital banking platform by Novabase. Uma das coisas mais interessantes que depois, no final do projeto, nós tivemos em relação ao feedback do cliente foi que o vídeo ajudou-lhes bastante a conseguir vender o produto e a explicar o que é que o produto fazia. Que eles tinham casos que tinham reuniões com potenciais clientes, eles explicavam, mostravam a apresentação comercial, mas depois chegavam ao fim e que estava tudo na mesma. Mostravam o vídeo e a reação era Ah, ok, então o Wizzio faz isto. E a partir daí conseguiam começar a falar mais a sério do negócio e conseguir rentabilizar o produto. Agora vamos falar um pouco sobre as interações animadas e como é que nós temos estado a trabalhar este campo que tem vindo a crescer cada vez mais com a transformação digital que está a ocorrer. É preciso perceber como é que conseguimos ajudar o utilizador a sentir-se cada vez mais imersivo nas experiências, a melhorar a sua navegação e a sua total experiência com as plataformas digitais com que o utilizador tem contacto. é preciso criar algo que seja imersivo, intuitivo e natural. E como é que se consegue isto? Através de animação. Nós conseguimos construir um ambiente de continuidade, conseguimos fazer vários, pegar em várias vertentes de animação e conseguir dar ao utilizador uma percepção de qual é que é a navegação que ele está a fazer e qual é que é a lógica por trás das interações que ele está a ter. Uma continuidade é sempre importante. se nós temos uma interação com um botão, por exemplo, e se há uma reação a essa ação, é preciso perceber o que é que está a acontecer e é preciso ter um feedback imediato para estarmos em contato com a interface, com o digital. Tudo que seja uma relação forte com o natural para nós também é importante porque nós somos seres humanos e temos leis da física como a gravidade ou qualquer outro fator da física que vai ajudar a perceber e a dar lógica no nosso subconsciente como é que as coisas estão a reagir. A questão da reação é importante. É preciso perceber que se nós estamos a interagir com algo tem que haver uma reação. Não podemos estar a clicar, a tocar num botão ou qualquer tipo de interação e não haver uma reação associada a esse elemento. Outra coisa que também conseguimos trabalhar muito bem com a animação é a questão da hierarquia. Nós conseguimos trabalhar por blocos, por elementos, conseguimos destacar se um elemento entra primeiro de uma parte de um ecrã ou de qualquer tipo de dispositivo. Conseguimos dar a ideia que as coisas têm uma lógica de peso, de importância e como é que nós já aplicámos esta lógica e este racional nos projetos que nós já fizemos. Nós trabalhámos com uma agência inglesa do Reino Unido Unit 9 que tem vários projetos internacionais. Um deles foi um microsite que eles lançaram para a série dos Magicians do Sci-Fi em que eles precisaram da nossa ajuda para ajudar a mostrar como é que o site iria ter as interações, como é que elas iam funcionar para depois a equipa de desenvolvimento seguir o nosso trabalho e aplicá-las em código. E o que nós fizemos foi basicamente isto. Nós pegámos no design que já estava a desenvolver pela empresa, por outra agência e começámos a trabalhar os efeitos de entrada dos elementos, como é que eles respondiam, qual era a continuidade. O som não importa aqui. Um dos requisitos neste projeto era dar a ideia de magia. Eles queriam, como óbvio, eles queriam passar estas transições e estes efeitos do texto ou dos elementos, eles queriam que passasse um efeito mágico, de pós-mágicos, que se fizesse relação com o tema da série. Depois, nós fazemos este trabalho. Claro que todos os trabalhos têm várias iterações para se chegar a um resultado final e que para já funciona e que seja também do agrado do cliente, porque é importante percebermos que estamos a trabalhar com clientes e temos que estar a par com o cliente, não podemos estar a fazer trabalhos para nós. Nós não trabalhamos para a agência ou para a empresa onde nós estamos, trabalhamos sempre para um cliente e para um objetivo final. E este foi o resultado. Depois o site foi lançado com estas animações e ficou praticamente igual ao que nós fizemos em termos de animação, que era esse o objetivo à partida. depois eu não sei se vamos a partilhar a apresentação ou não, mas se partilharmos vai ter aqui os links. Se não partilharmos o site está acessível através de breakbillsacademy.com se nós temos a ideia. Na mesma lógica tivemos outro projeto de uma campanha feita pela Reglace, que é uma marca de pastilha elástica americana, que fizeram uma campanha sobre Give Extra Get Extra, era o conceito. eles lançaram toda uma campanha em que a ideia era as pessoas que compravam as pastilhas e inscreviam-se num microsite e enviavam uma fotografia de uma coisa muito pessoal que as pessoas tenham tido e do lado da agência iam ter alguém, um ilustrador que ia passar essa foto para desenho em tempo real. E eles fizeram uma publicidade forte sobre sobre este ponto. Aconselho a verem esse vídeo. E nós, em termos de interações animadas, aqui o nosso trabalho foi pensar como é que toda a landing page iria funcionar em termos de animação e interação com o utilizador e os banners como é que iam ser animados. Este não foi o layout final nem a animação final. houve vários trabalhos de várias propostas de como é que conseguiríamos fazer este efeito a nível de banner mas a nível de site foi mais ou menos isto. Eles queriam fazer um efeito paralaxe para dar mais dimensão e mais profundidade à página e ao website e nós fizemos este trabalho e depois a equipa de desenvolvimento seguiu esta base e aplicou-a de forma quase perfeita em termos de programação. Também está online quem quiser ver este é Give Extra Get Extra Campanha é a campanha da marca. É importante perceber qual era a lógica como é que funcionava a tal hierarquia dos elementos aqui igualmente também havia um efeito de como é que se diz watercolour agora ela obrigado para dar a lógica com o trabalho em si de transformação de uma fotografia para uma ilustração que era feita ali pelo ilustrador alocada a essa função. Também outro projeto que fizemos recentemente foi para este microsite da Expedia para visitar a Grã-Bretanha eu creio que este site já não está online foi uma campanha que ocorreu durante uns meses e ficou fora doado neste aqui também muito importante e tivemos várias reuniões para chegar à solução final e perceber qual é que era a lógica da hierarquia neste layout que eles faziam um grande foco que queriam mostrar ao cliente e mostrar depois para a equipa de desenvolvimento a lógica dos elementos a entrar eles queriam especificamente que o título fosse o mais sacado e depois passássemos pelos controlos a bússola as marcas seriam mais para o fim mas isso foi um dos pontos que eles fizeram muita questão de referenciar e depois nós fizemos também este pequeno vídeo para ajudar nesse desenvolvimento a lógica aqui era que podia-se navegar com os controlos com as setas e iríamos mudando o local de visita e houve toda uma produção por trás de captura e de histórias sobre o local onde a pessoa que ia visitar só podia ver um vídeo onde havia uma filmagem com um ator a explicar o local e depois havia uma pequena página a mostrar os pontos-chave da cidade para visitar etc e isto é uma abordagem mais geral de como é que trabalhamos as interações animadas no digital nas interfaces e como é que elas depois podem resultar em resultados finais e agora vamos falar aqui também de um dos nossos produtos mais destacados que é o Motion já estivemos a ver um exemplo mas vamos aqui falar mais a fundo bom dia então como o meu colega Veríssimo estava a falar grande parte do nosso Motion Design enquadra-se nas interações animadas quando temos que mostrar como é que o site vai funcionar etc mas outra grande parte que a Interactive é especialista é trabalhar em vídeos explicativos e isso passa muito por é preciso é necessário um estudo prévio imaginem que uma empresa chega ao pé de nós vai lançar uma aplicação e quero que a gente faça um vídeo num minuto dois minutos a explicar qual é que é o produto isso entre a nossa equipa tem que haver um estudo da marca em si de qual é que é a mensagem que a empresa quer passar como é que será o tipo de ilustração temos que pensar nas cores da marca se é uma marca mais funny se é mais séria qual é que é o público-alvo e isso é o e é aí que entra o Motion Design e a tal parte da ilustração que a Teresa falou entra muito em conjunto também como foi falar na ilustração as metáforas permitem-nos quando a mensagem é demasiado complexa para um vídeo as metáforas são das melhores soluções que nós podemos encontrar para simplificar essa mensagem porque ao criarmos um vídeo explicativo temos que ser o mais conciso possíveis temos cerca de um minuto para explicar à pessoa a mensagem completa então as metáforas são das melhores maneiras que nos permitem fazer isso e agora vamos mostrar o tal projeto do robô que tínhamos em cima foi um vídeo para a Accenture que é aqui este foi um vídeo em que nós criámos este robô para entra aqui a tal coisa da metáfora eles iam criar um género de aplicação um script que iria basicamente correr num call center fazer uns x ações que são feitas por uma pessoa mas o robô ia fazê-lo mais depressa e pronto e a nossa maneira de representar esse script foi criando um robô que um robô que neste caso não era mais que um computador antigo havia um script que se alguém mexesse no rato o rato ficava aquilo dava erro e ninguém conseguia fazer nada daquilo então a maneira mais interessante de passar esta mensagem que nós concordámos foi criar um robô que trabalhava junto ao resto dos humanos e que fazia tudo e eu vou por ouvir e dar chamava-se Robert 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 Hi meet Robert he has been employee of the month at Accenture Operations Portugal since he joined in for the sixth time in a row sure he might look just like another worker but well he's a pretty special guy yeah that's him he comes to work just like the rest of us but his daily routine is all about efficiency he's definitely popular here in Portugal on his own Robert does the work of 60 people once he starts he's the fastest we've ever seen all the things that were so time consuming for us before are actually quite easy for him as he goes at it non-stop 24-7 365 days a year that's right Robert is a machine literally he just doesn't need to stop not for food not for a smoke not even to go home yeah his wife's pretty bad well then of course sometimes he stops for a little chat and to recharge his batteries Robert's ever-evolving automated solutions are only possible due to a dedicated team of programmers who brought Robert to life whether it's reducing the time of contract closing improving complaint management scheduling scripts or helping our agents in front office resolve you can be assured that Robert will find a better way in the near future we'll bring even smarter Roberts on board with cognitive computing technologies which will make them capable of learning maintaining conversations and taking decisions without the need to analyze and manually codify the business rules Robert's great right we bet you're thinking just the same what's going on what's going on what's going on what's going on and here is a example of how to use as metáforas to explain a message very complex and more fun and more and more simple for people to understand continue now we have another example this was one of the last projects that we made and perhaps the most different until today because it's with the intent of seeing the virtual reality and then the process for this project was completely different because we all worked only one plan the person looks in front and it's the only thing that we see and then we we worked more than five plans and then we had to think ok if the person looks to the right what she's going to see we could only only in a space and then it was desafiante in this aspect and maybe now I'm going and here I'll show you a little bit on YouTube 360 so you have an idea as cities become more and more populated moving around is becoming a headache at A to B we are committed to change how the world moves take John for example a customized mobility pack allows him to make the most of his day hello with this traffic we'd better take the train we focus on seamless journeys and of course on the link between different ones we connect things to bring places and people together and there goes my girlfriend Melissa always so full of energy we help mobility service providers create solutions designed just for you because when mobility flows so does your day our state of the art technology can even make your daily chores more efficient oh my favorite ice cream she's definitely a keeper we connect providers and users to create a diversity of journey options improving how businesses are done and how people go from A to B we can take a scooter hmm maybe not waiting for a taxi might take too long let's just get a shared car and book a parking spot near the shop only need a service once or twice occasional subscriptions can easily be added that was some quick shopping let's grab something to eat our constantly growing network allows you to find convenience everywhere either pay with a license plate with a tag or with an app we develop systems that reward both providers and users reward points can be converted in discounts for other services such as fuel insurance or accommodations I could take Melissa out this weekend yay all clear and that's how we like to keep it we innovate to make your journeys easier and safer but most of all to make your journeys about you A to B mobility beyond the end of the day and that's how and that's how you can do it you can do it tínhamos de fazer a pessoa olhar por onde a gente queria portanto foi um projeto diferente e mais mais criativo nesse aspecto e neste momento está indo para os Estados Unidos para mais um evento onde eles vão fazer esta ativação em conjunto com os seus potenciais clientes a minha pronto e como a gente esteve a falar hoje em dia cada vez há mais o motion, cada vez podemos encontrá-lo em mais sítios, tanto nas redes sociais como na televisão porque as pessoas cada vez têm menos paciência para ler, é verdade e os vídeos simplificam essa mensagem uma pessoa vendo um vídeo de um minuto consegue perceber talvez o que estaria num texto de duas páginas e é muito mais fácil e mais intuitivo e aqui são algumas percentagens que nos justificam isso é sempre bom acabar com algumas estatísticas exatamente, para as pessoas perceberem que há estatísticas e pronto e como diz aqui o motion tem poder de aproximar os utilizadores de uma marca ou seja as pessoas sentem-se muito mais ligadas a um vídeo com um vídeo ilustrado é muito mais fácil passar essa mensagem as pessoas retenem muito mais isso e ligam-se muito mais à marca em si do que de outra forma e é isso e obrigado e agora acho que há perguntas e respostas sim, se tiver alguma pergunta só houver perguntas e respostas e estamos a recrutar podem visitar o nosso site o nosso blog tem lá algumas notícias quem estiver interessado fica em Lisboa em Lisboa em Alcântara e temos também uma sede em Leiria em Leiria também temos um o departamento não é o departamento mas temos um foco mais tecnológico em Leiria e é isso nós podemos ir a IT vai lá vai lá vai lá normalmente antes de mais obrigada por estarem cá que nós temos uma relação muito especial aqui com esta empresa porque já recrutou vários ex-alunos saídos aqui da ESAD e aliás foi criada também para um ex-aluno da ESAD são todos da ESAD e portanto vocês praticamente são a ESAD pós a parte académica portanto há mesmo aqui uma relação muito forte há uma questão que eu gostava de colocar que é o o cliente quando vai ter convosco já sabe qual é o tipo de abordagem que vai ter ou são vocês que lhe propõem se é mais ideal comunicar através de um vídeo ou através de um website ou ele já vem com uma ideia muito definida e já agora aproveito outra coisa vocês estão a expandir-se para fora de Portugal está a ser fácil fazer essa expansão o mercado português acaba por não ser tão estimulante gostava também de perceber um bocadinho essa parte em relação à primeira pergunta depende de alguns clientes há clientes que têm já as ideias mais fechadas e nós queremos sempre trazer mais valor nós não queremos só responder ao que o cliente diz que quer nós queremos ver o que é que o cliente realmente precisa mas muitas vezes os clientes têm já alguma ideia do que querem e nós tentamos sempre ver então mas se calhar podemos fazer mais qualquer coisa para além do vídeo podemos ter uma página podemos pensar outras formas de comunicar o que for em relação ao mercado o mercado português é um mercado que também nos interessa muito e nós estamos sempre a trabalhar para ele mas têm os seus limites não só de financeiro mas também depois dos clientes acaba por acabar a expansão acaba por ser natural procurarmos os mercados estrangeiros tem que ser aos poucos porque é importante que seja um crescimento e uma expansão controlada mas vemos que há aderência dos outros países nós temos focos não queremos estar a ir para todo o lado não queremos disparar para todo o lado e ver quem é que agarra mas há claramente mercados que nos interessam e nós vamos lá chegar mais rapidamente do que estávamos aos pés já temos estado a entrar onde já temos estado a entrar não sei se respondi Olá, bom dia obrigado pela vossa comunicação queria só fazer uma pergunta rápida que tem a ver com a própria natureza do sítio onde estamos eu acho que a maior parte das pessoas que contam a frequentar a escola acabam por vir por aqui para cursos que têm uma designação relativamente generalista seja design gráfico seja design multimédia e às vezes acho que lhes escapam um bocado as particularidades de todo o processo do workflow de, por exemplo de projetos desta natureza e as pessoas eu acho que até um bocado por causa de se sentirem-se às vezes um bocado desligados dessa prática que depois se sentam mais para o fundo da sala isto é uma crítica ao pessoal acho que as pessoas podem se sentar um bocado mais à frente que eu acho que os apresentadores das conferências não mordem eu gostava só que se possível que nos falassem um bocado acerca de uma vez aparecendo o cliente quem são as pessoas que falam com eles quem é que faz o transporte para a equipa de trabalho e quem é que otimiza depois todo o processo eu acho que de certa forma o que eu estou a perguntar como é que se chama cada profissional a profissional que é a última coisa como é que funciona exatamente o workflow é claro que o que eu estou a perguntar pode significar aqui uma hora alguém a fazer um monólogo acerca de todo o processo mas assim de repente dentro do que acho que aquilo que é mais observância de cada pessoa que está aqui em formação qual é a parte que lhes pode tocar dentro do processo sim existe nós temos uma equipa que parte é importante ter um gestor de projeto uma pessoa que seja a figura temos uma parte da conta a parte mais comercial com o cliente depois temos uma pessoa que se foca mais na gestão do projeto e é importante que essa pessoa também esteja bem ligada com a equipa a nível técnico também para perceber quais é que são as dificuldades o cliente pedir uma coisa perceber logo ok isso se calhar vai ser complicado temos que arrastar outra solução o que é que podemos fazer para responder a isso e depois esse gestor de projeto é que depois faz a cola entre o cliente e a equipa depois a equipa junta-se dependendo das necessidades que seja preciso se for para fazer este tipo de projetos de motion como nós mostramos temos a pessoa que começa desde o conceito depois temos os ilustradores e os animadores e sound design se for preciso depende do projeto toda a equipa está integrada na vossa empresa o ideal é sempre fazer muita solicitação ao exterior por exemplo o contacto com o cliente preferimos que seja o mais centrado possível numa pessoa ou o menos possível para não estar a criar vários pontos de contacto às vezes pode complicar as comunicações e um ouviu uma coisa o outro não ouviu e depois não há pode haver alguma falha na comunicação mas depois em termos de produção o importante é o ideal que nós queremos tentamos sempre é juntar o máximo possível das pessoas a equipa também não é para a equipa do projeto não é gigante conseguimos pô-las todas juntas e a falar uns com os outros e manter a continuidade do projeto e o estudo do projeto vai acompanhando todos os passos uma última questão dado que vocês até inclusive falaram que estão a recrutar qual é o perfil ideal da pessoa que vocês gostam de trabalhar convosco o nível do perfil ideal é uma pessoa que gosta de aprender e nós não queremos estrelas é o mais importante estrelas há muitas e não as queremos a pessoa que quer aprender que tenha tenha competências técnicas que consiga resolver as soluções e principalmente que consiga resolver soluções e não arranje problemas quando existe um o problema já vem do cliente nós temos é que arranjar as respostas mas pessoas que queiram aprender e que tenham boa atitude humildes acima de tudo não sei se respondi é o clássico é o clássico sim mas nós já presenciei situações onde eventualmente as pessoas quando apresentam o perfil da empresa até apresentam de uma forma francamente institucional acho que de certa forma perante aquilo que acabaram de dizer aquilo que vocês precisam de alguém é que a pessoa traga carácter e vão estar a trabalhar que é o mais difícil de arranjar já podemos arranjar muitos bons profissionais mas depois não tem o carácter e depois acabamos por perder a pessoa porque não nos interessa também não é isso que queremos passo testemunho obrigado mais alguma questão? este senhor deve ter questões obrigada 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 a todos a todos obrigada até a todos obrigada obrigado se inscreva Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma